Vamos conversar com o Carlão Landim e eu com o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Carlos Moraes. Em primeiro lugar, obrigado, prazer tê-lo de volta aqui. Luiz Carlos, boa noite. Nossa primeira pergunta, Luiz Carlos, janeiro, faltam adjetivos, né? Vai ser assim o ano inteiro? Boa noite, William. Boa noite, Raquel. Bom, é normal no mês de janeiro do nosso setor, o janeiro e fevereiro normalmente é muito baixo, essa série histórica dos últimos 10 anos mostra isso, aí começa a melhorar no primeiro semestre, e o segundo semestre é mais forte, terminando com dezembro, que é o melhor momento do setor automotivo. Isso é característica da zonalidade. Nesse mês de janeiro, a gente tem outros elementos, né? Chuvas muito fortes que interromperam. Chuva tem, todo janeiro tem, todo fevereiro tem, mas nesse caso foram maiores, né? Implicar o fechamento de lojas, inclusive inundações em algumas concessionárias. A gente tem também a aquisição dos chips que nós comentamos aqui, e também tem a variante Omicron, né? Que afetou menos gente circulando nas lojas, menos gente também podendo atender nas concessionárias, nas montadoras também, aumentou o obceteísmo, né? E a gente observou e comparou com outros países, e aconteceu o que o analista falou aqui. Então, o Japão teve queda também de 14%, França 19%, Coreia do Sul também, Itália também. Ou seja, é um efeito que nós estamos enfrentando, é um desafio, e esperamos que a gente consiga melhorar a partir de fevereiro e março gradativamente. Raquel? Luiz, boa noite. O Brasil tem uma particularidade em relação a esses outros países que você falou, que é a forte alta de juros. Os juros também estão subindo lá fora, mas aqui subiu muito. Como que isso vai impactar, ou já está impactando, a venda de veículos? Raquel, essa é uma preocupação nossa do setor. Eu vou traduzir essa paulada dos juros aqui no Brasil, nós estamos com 10,75% na Selic. Na ponta CDC, que é a ponta do consumidor que paga lá o financiamento, na média, dados do Banco Central indicam uma taxa de 26% ao ano, ou seja, é muito cara. A gente entende que a inflação precisa ser controlada, mas a dosagem que precisa pensar um pouco melhor. A inflação dos Estados Unidos, para comparar, embora a economia dos Estados Unidos é completamente diferente da nossa, mas para dar uma dimensão, a inflação foi 7% no consumidor, 10% no atacado, está aumentando a taxa de juros, mas é 0,25%. Aqui, cada paulada é 1,5%. Então, eu estou muito preocupado com a inflação, sim, mas estou preocupado com a dosagem, como pode detrair, diminuir o crescimento do PIB, que já não é um PIBão. Então, eu estou muito preocupado, sim, com a taxa de juros. Os carros, por último, a gente tem notado como as montadoras vão gradativamente abandonando os carros populares, que foi uma característica tão forte do mercado brasileiro nas últimas duas décadas. Qual o impacto disso nas vendas? Isso é importante destacar, mas a gente queria contextualizar um pouco também. Isso também depende do regulatório. Nós temos que oferecer carros com redução de consumo, com índices adicionais de segurança, redução de poluentes, enfim, o carro é um outro produto. Não dá mais para vender um carro sem retrovisor, com câmbio manual, com banco de plástico. O consumidor também quer um carro tecnológico. Então, esse é o desafio. Como é que a gente pode oferecer um produto que a sociedade espera do setor com condições atrativas? Eu só vejo isso como uma reforma estrutural, a reforma tributária, que a gente tem um sistema tributário mais aceitável, para que a gente possa ter produtos mais competitivos no ponto de vista do consumidor em termos de preço. Além, como a Raquel falou, uma taxa de juros aceitável e talvez outros financiamentos possíveis. Nos Estados Unidos tem leasing, tem outras ferramentas que, infelizmente, no Brasil, por questões tributárias, a gente não pode oferecer condições atrativas para o consumidor. Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Obrigado da Raquel Landinho e o meu pela participação e boa noite, Luiz Carlos. Boa noite.